Aumenta a participação dos negros no mercado de trabalho da capital gaúcha. Preço da carne sobe e tradicional churrasco do gaúcho fica mais caro. No dia do surdo, alunos de escola especial aprendem a história da educação para deficientes auditivos. Porto Alegre recebe exposição itinerante sobre o herói uruguaio José Artigas. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A indústria, comércio e o setor de serviços lideram a criação de postos de trabalho para a população negra na região metropolitana de Porto Alegre. Uma pesquisa revela também que as mulheres negras tiveram maior presença com carteira assinada em relação aos homens negros. O estudo é da Fundação de Economia Estatística. Os dados são de 2012, mas contribuem para uma projeção otimista para 2013 e 2014. Fatores como as políticas públicas de cotas, entre outras ações afirmativas, começam a produzir efeitos. A melhora da população negra está dada. A gente vem identificando uma melhoria na inserção como ocupado e em ocupações principalmente com trabalho assalariado e o assalariado com carteira de trabalho assinada. As políticas que estão sendo implementadas para melhoria, isso vai consequente, naturalmente, resultar numa melhora da inserção desse negro no mercado de trabalho. Isso sem falar também dos programas de qualificação. Na análise por gênero, as mulheres negras tiveram maior inserção no setor privado com carteira assinada em relação aos homens negros. O nível ocupacional dos negros aumentou em todos os setores de atividades, com destaque na construção civil, indústria de transformação, comércio e, principalmente, no setor de serviços. E prestar serviços na área jurídica foi uma escolha deste advogado. Os ganhos como profissional liberal autônomo na área do direito, para mim, eram bem melhores que os salários oferecidos na época. E hoje em dia também. Me compensa mais trabalhar como autônomo do que ser contratado. Antônio, sócio de Brasil Pontes, é testemunha dos desafios do colega. Vêm clientes aqui que consultam com nós dois, né? Estamos conversando aqui. Quando se afasta o Brasil, eles dizem assim, mas ele que vai trabalhar comigo, né? A gente sabe que, às vezes, as pessoas não têm intenção de serem, mas tem dentro delas aquela raiz, aquela pontinha de racismo que se reverte, se revela dessa forma. O doutor Brasil, que aqui está, é um irmão que eu tenho e é uma pessoa que já demonstrou uma capacidade acima de muitos outros colegas que eu conheço. É uma pessoa que tem muita responsabilidade, muita organização, né? É uma pessoa bastante compreensiva, é uma pessoa, acima de tudo, humana, né? E que não tem nenhum preconceito com ninguém. Melhoramos, sim, mas ainda em percentuais abaixo da população não negra. O projeto utiliza o cinema para auxiliar no cumprimento da lei que determina o estudo de história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio do país. O filme Quilombo de Cacadiegues foi assistido por 60 alunos da escola municipal Guajuviras, em Canoas. A história mostra o Quilombo dos Palmares, formado por negros escravos que se rebelaram contra a opressão colonial e que tinha como líder zumbi. Este estudante fez uma reflexão a partir do que viu. O que que tu tá achando do filme? Ah, tô achando muito bacana, a gente tá conhecendo um pouco da história, de coisas que a gente não sabia antigamente. Um exemplo, o que que te chamou a atenção do que tu viu até agora do filme? Ah, acho que a revolta deles, né? Foi muito importante pra todos. O projeto tem o objetivo de auxiliar no cumprimento da lei 11.645, que obriga o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas de ensino médio e fundamental. Hoje em dia, a gente só vê a história do negro quanto escravo, quanto negro subalterno, como negro diferente, né? Então a gente quer mostrar que o negro veio pra contribuir nesse país, somou muito, e que sem a presença do negro nesse país nós não estaríamos onde a gente está, né? E com certeza esse país não ia ser tão lindo quanto ele é. E a iniciativa vem atingindo mais escolas. Seis instituições de ensino estão agendadas para receber o projeto. Trinta e dois filmes serão exibidos até 20 de novembro, dia da consciência negra. Bianca gostou da proposta. Para ela, o racismo não tem vez. Eu nunca gostei de gente que não gosta de negros ou de qualquer outra coisa. Não gosto de gente preconceituosa, porque eu acho isso muito errado. Em primeiro lugar, a gente tem que se focar mais no que é bom, não na cor da raça da gente, não no que a gente é, no que a gente acredita. Então é importante a gente saber disso. Da onde o nosso povo veio. A carne, um dos principais alimentos da mesa do gaúcho, está mais cara. A indústria alega reajuste nos custos. O consumidor percebeu a elevação e reduziu a compra nos principais dias do aumento. O consumidor já sente o aumento no preço da carne pesar no bolso. Aumentando os gados todo dia. Está muito caro o preço do bicho. É caro sim, é caro. Tem que fazer mesmo que na Europa, ninguém come carne. A carne é caríssima mesmo, então ninguém come. Então é isso aí. O levantamento da agas apontou o crescimento de 12% no preço da carne bovina e 6% no da suína. Já a de frango ficou 9% mais cara. Para o Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, o aumento foi necessário devido aos custos do setor. Tivemos aí de forma significativa um aumento do custo da energia elétrica. Esse é um custo que ele tem um impacto direto e significativo na área de produção. Porque quando nós trabalhamos com produtos alimentares, especialmente carnes, a necessidade de utilizar frio é intermitente. O reajuste já refletiu nas vendas dos açougues. No começo o povo sente, né? Na base de uns 15, 20% baixa. Mas depois o povo já se acostuma, né? No começo é meio bravo, mas depois o povo aceita o preço. Aqui neste estabelecimento, o quilo da costela passou de R$ 9,98 para R$ 13,98. Mesmo com o aumento do preço, esta carne tem bastante saída, pois não pode faltar no churrasco dos gaúchos. A tradicional não pode faltar, tá certo? Subiu muito. A troca de nome da Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, para a Avenida da Legalidade e Democracia, será decidida pela Câmara de Vereadores. A expectativa era de que o prefeito José Fortunati promulgasse ou vetasse hoje a lei aprovada pelo Legislativo no mês passado, o que não ocorreu. Em nota, a Prefeitura disse ainda que pairam dúvidas quanto a aspectos formais do processo e da votação dos vereadores. Com a decisão do prefeito, o presidente da Câmara passa a ter poderes para sancionar a lei. A proposta da troca de nome foi feita pela bancada do PSOL, por ser contra homenagens públicas a personagens ligados à ditadura militar. A renegociação da dívida do Estado com a União e investimentos na região sul foram dois temas abordados pelos candidatos ao Senado nesta quinta-feira. O debate, promovido pela TVE e FM Cultura, reuniu os sete candidatos. Os sete candidatos a uma vaga no Senado chegaram ao prédio da TVE, acompanhados por assessores, e foram recebidos pelo presidente da Fundação Piratini. Eles também deram entrevistas para a FM Cultura, que transmitiu o debate. No estúdio, o último apoio dos assessores antes do programa começar. No ar, eles fizeram perguntas entre si sobre temas como transporte público, saúde e educação. Os candidatos também responderam qual a principal contribuição que um senador eleito pode trazer para o Rio Grande do Sul. Eles se dividiram em dois temas, apoio às reformas política e tributária e fortalecimento da metade sul do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul é o mais meridional do país, tem fronteira com o Uruguai, a Argentina, direto, estamos perto aqui do Paraguai, do Chile, enfim. Então, a questão dessas relações aí na fronteira são muito importantes. Nós temos uma lei especial que dê condições à fronteira oeste, à nossa fronteira e ao sul, de terem condições especiais para atrair novos investimentos, novas fábricas, novas indústrias. O Senado da República é uma casa de discussão. O Senado pode, sim, encaminhar uma reforma tributária que venha trazer benefícios para os Estados, transferindo aos entes federados a maior parte do bolo tributário que hoje fica com a União. Nós somos hoje um Estado totalmente dependente do governo imperial de Brasília e eu acho que, por isso, a contribuição principal de um senador é exatamente trabalhar na busca dos recursos e da repactuação da dívida que haverá de diminuir bastante a nossa dívida. Vamos enviar tanto dinheiro dos impostos, os recursos oriundos dos impostos para Brasília e sim deixá-los nos municípios, que é onde a vida do cidadão de fato acontece. E um melhor serviço para a população. E a isso a gente tem possibilidade de contribuir através de projetos, através de emendas e mesmo fiscalizando. No nosso caso, é aprovar o cancelamento da dívida do nosso Estado, porque esta dívida nos rouba R$ 3 bilhões por ano, que muito bem poderiam ser aplicados aqui no Rio Grande do Sul, na saúde, na educação e, particularmente, pagar o piso para os educadores. Todos dizem que o senador representa o Estado. O Estado é feito pelo povo, o Estado é feito por um conjunto de pessoas. É realmente ajudar o seu povo. Essa é a maior contribuição que qualquer pessoa, como ser humano, senador, deputado, presidente, pode fazer, é contribuir para o povo. Depois do intervalo, conheça um pouco da história da educação para surdos no Brasil. Nós já voltamos. Obrigado. Obrigado.